Representante Família Saudoso Renancelac, Brigadeiro João Miranda, Alok Descartes, Hateten, mas que Saudoso Faustino dos Santos, Renancelac, haco-to-ne-e-se-a-lhe-on-sa-nou-lo-ful-an-se-tembro-ne. Mas, por isso, a família se lhe disse a sua decisão final, a sua família se lhe disse a sua decisão, e a sua decisão se lhe disse a sua decisão, e a sua decisão se lhe disse a sua decisão. Também, Alok explica, a família se lhe disse a sua decisão cultural e o município de Lautem, que foi em Belequia-Li-A-Mutu, com Saudoso-ne-o-an-se-ra, na Inenho de Belequia-Li-A-Mutu, quando o cemiteiro atu-halot Saudoso-ne-e-se-n-mate. Brigadeiro João Miranda, Alok, hatolê-hirac-ne, e a Saudoso-ne-residência fomenta sexta-semana-ne. Matei-se-n-depois, a gente se lhe disse a igreja, o Moro, mas a gente se lhe disse a Ritual, depois de a missa, se lhe disse o Parlamento Nacional, depois do Parlamento Nacional, se lhe disse a Ritual, para os rituais tradicionais, depois de a decisão, porque a gente se lhe disse a Ritual, não se lhe disse a Ritual, não se lhe disse a Ritual, não se lhe disse a decisão, para depois para o consenso que a decisão gaste, para depois, ele se lhe disse a Ritual, porque a gente tem que saber o que faz isso, Saudoso, faustão dos Santos, Renan Selak, morre-se a aldeia Irara, suco-fui-louro, posto administrativo Lospalos, município Lautem, e a lorongida Fulanmaio, tinangri-humida a tucia-lima no recém-heto. Saudoso, Renan Selak, oan-russi-família, nore-si-nonu-ku-malai, no dar oan-darúak, russi-mongalim-hamutu-knein-had, composto-feto-naintolo, nomane-ikon, mas saudoso, Renan Selak-deit. Saudoso, retam-mores-atacação e saudoso, ni residência, e a Lospalos, rode transferir, mehalo-internamento, e o Hospital Nacional Guido Valadares, e a dele durante a lorongida Nilaran. E a lorongida Nulu, flam-setembro, tinangri-hum-rua-rua Nulu, saudoso, faustão dos Santos, Renan Selak, a cota-lhe-vias em morres, e o mundo, e a tucu-san-ra-sin-ida, minuto-tolo Nulu, e o Hospital Nacional Guido Valadares. Saudoso, Mateus e que ele ne cabem, Armiranda Gonçalves, o online em Manitolo, no Feto Tolo, Lolita Cabral, Jacinto Fuka, GMN.